Música Modernizar a pecuária de corte no Rio Grande do Sul O projeto da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação foi apresentado na manhã deste domingo na Expo Inter 2017 O Observatório da Carne Gaúcha foi lançado durante o evento O objetivo é trabalhar aspectos gerais para a modernização da pecuária e a criação do selo de qualidade da carne Então hoje o que a gente está lançando é um grande estudo de inteligência sobre a pecuária do Rio Grande do Sul Nós vamos trabalhar com os dados que a Secretaria de Defesa Agropecuária já coleta quando ela faz toda a parte de defesa dos animais, defesa sanitária e a gente vai então juntar com os dados de exportação, com os dados de circulação de animais e a gente vai ter como resultado um observatório gaúcho da carne O evento contou com as presenças do governador do estado, José Ivo Sartori e do ministro da Agricultura, Bairro Maggi que destacou a importância da iniciativa do estado Um projeto interessante que vem bem nessa direção que eu acabei de dizer quando você tem o setor privado e o governo junto, criando um instituto como esse certamente nós vamos falar de qualidade, vamos falar não só de qualidade do produto mais sanidade do produto, manutenção no mercado, que é o que esse programa que a Secretaria de Agricultura, através do secretário de Nantes, está propondo O vice-governador José Paulo Cairoli destacou a qualidade da carne gaúcha As entidades, cada uma dentro da sua expertise, vai construindo o que nós estamos querendo essa agência da carne gaúcha, que sem dúvida dará um norte importante para aqui para o estado de Rio Grande do Sul Música 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 Música